Ela transborda, e a gente começa a cantar. Cantarei em vossa verdade. Primeira coisa que eu preciso é estar determinado. Por que eu devo cantar a verdade de Deus? Porque foi maravilhosa pra mim. Por que eu devo cantar a verdade de Deus? Porque não consigo guardar. Por que eu devo cantar a verdade de Deus? Porque ela é tão além do que eu imaginava, ela é tão maior do que eu precisava, ela é transbordante ao ponto de que me admira o tamanho da sua verdade. Mas isso é próprio de quem a experimentou. É preciso estar em Deus, é preciso buscar a Deus, é preciso querer a Deus. E não é uma coisa difícil estar em Deus. Ao contrário do que a gente imagina. Muitos imaginam que estar em Deus é necessário um grande retiro. Muitos acreditam que para estar em Deus é preciso de um grande líder. Muitos acreditam que para estar em Deus é preciso de um grande encaminhamento, um poderoso encaminhamento, uma filosofia. Não! Muitas pessoas simples têm tido a experiência da verdade de Deus. Operários, donas de casa, que na sua sinceridade, no seu sofrimento, na sua batalha, na sua tribulação, buscam a Deus com tanta sinceridade, que colhem o fruto maravilhoso, a manifestação poderosa, a verdade de Deus. E aí quando nós colhemos, não é possível mais deter em nós. Ela transborda. E a gente começa a cantar, começa a expressar, começa a transbordar, começa a manifestar, e a gente vai além do que imagina. Venha! Venha experimentar a verdade de Deus. Se aproxime dEle. E será muito, muito mais proveitoso, maravilhoso, que você possa imaginar. Amém! É sempre assim. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Amém! Amém!